Cristal Decor é a sua casa sempre na moda e tem uma super promoção. A loja toda com 40% de desconto e mais. Você pode parcelar em até 8 vezes. É isso, Simone? Isso mesmo, Bianca. Você vai pagar pouco e ainda vai dividir. Nós vamos dar um exemplo com esse estofado maravilhoso, estofado Sena. Ele tem 2,90m, ideal para um home, retrátil, reclinável, num tecido muito confortável. Se você quiser começar a pagar ele só em novembro, a gente divide ele em 4 vezes pra você. 4 parcelinhas de R$ 597,00. Muito boa a parcela. Ou se você preferir, paga à vista por apenas R$ 1.990,00. Esse é grande pra sua sala, a gente tem o mesmo sofá no tamanho um pouco menor. 2,25m, dá até pra um apartamento. O mesmo conforto. Você também pode começar a pagar ele em novembro 4 parcelinhas de R$ 447,00. Quer dividir em mais vezes? Dá uma entrada pra 30 dias, a gente pode dividir até em 8 vezes. E imperdível. Ou esse mesmo estofado você paga apenas R$ 1.490,00 à vista. Tá com preço maravilhoso. Salas de jantar também na promoção, Bianca. Temos uma sala de jantar com 8 lugares, a sala de jantar Roma, por apenas 8 parcelas de R$ 528,00. E a sala de jantar Turim, 8 parcelas de R$ 553,00. Imperdível. Você tem que correr pra cá. Vamos passar o endereço? Avenida Getúlio Vargas, 2197, telefone 3879-4030. Cristal Decor. A sua casa sempre na moda. A sua casa sempre na moda. A sua casa sempre na moda. Tchau.